Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, a quem falo com vocês é o Lion e agora vamos conferir as últimas novidades do universo do Overwatch. Vejam bem, foi ontem mesmo, dia 29 de julho, que tivemos novidades no Twitter oficial do Heroes of the Storm. Foi o anúncio de um novo set de skins da organização terrorista Viper, que agora vai estar chegando no Heroes of the Storm e vai estar trazendo skins novas para alguns personagens que a gente já conhece e ama muito do Overwatch, que são o novo set de skins Viper para a Ana e para o Genter. No trailer a gente vê alguns detalhes incríveis desse novo set de skins, que olha, está bem legal. Na descrição a gente pode ler. A organização terrorista Viper não foi o único grupo paramilitar criminoso tentando dominar o mundo, mas eles foram os primeiros a cumprir seus objetivos sinistros. Usando avanços tecnológicos inimagináveis, junto com táticas impiedosas, eles declararam guerra ao mundo por duas décadas. Agora a Viper reage como um líder no governo do mundo unido e um braço militar, assegurando que a população se mantenha complacente, acabando com insurreições antes que elas criem raízes. Bem, esse daqui seria uma continuação da lore do Heroes of the Storm, que vai estar trazendo esse novo set de skins, esse que parece uma organização terrorista que amete bastante a Telon, para você que já está inteirado no universo do Overwatch. E essa novidade está chegando aí no Heroes of the Storm. Se você não sabe, o Heroes of the Storm é um obra gratuito da Blizzard, e é um obra que está trazendo campeões, heróis, de todos os games da empresa. Então a gente tem heróis do Diablo, a gente tem heróis de World of Warcraft, a gente tem heróis de Starcraft e também de Overwatch. E é aí que começa essa ligação, né? Você pode me virar e falar, mas Lion, Heroes of the Storm não tem nada a ver com Overwatch em relação a skins e outras coisas. Bem, é aí que a gente se engana, porque a gente já teve aquelas skins do evento de verão, que vieram também para o Heroes of the Storm. A gente teve a Tracer com pistolas d'água e também nós tivemos o evento do Jogos de Verão trazendo skins bem semelhantes no Overwatch. Então a proposta aqui é, se o Genji e a Ana estão recebendo essas skins no Heroes of the Storm, será que a gente poderia estar esperando algumas skins semelhantes para outros heróis do Overwatch chegando no game base no futuro? Fica aí uma dúvida, porque realmente a ligação entre os dois games está sim ocorrendo. No trailer a gente consegue ver as skins com um pouco mais de detalhe, uma coisa interessante é que a gente consegue perceber que as skins têm visuais diferentes. O Genji pode ficar azul, a Ana consegue ficar verde, mas em geral eles possuem skins vermelhas pelo que a gente consegue ver. São variações de skins, mas normalmente a primeira skin que é mostrada no trailer, que é a vermelha, parece ser a padrão, parece ser a que a gente pode estar esperando chegar tanto no Overwatch quanto em mais universos da Blizzard. porque essa seria a skin, a cor original da skin. O Genji está bem legal, porque parece que ele está com algum tipo de líquido dentro da roupa dele, a gente só vê uma caveira e o esqueleto dele. Está bem bizarro. A Ana está bem modificada, a gente vê que ao invés de um tapa-olho, ela está com um olho artificial, ela está com um visual um pouco mais diferente, a sua arma está mais forte, inclusive tem uma Viper na arma dela e também no armamento do Genji. Viper, que seria o nome da organização terrorista, e a gente vê que tem um visual bem legal mesmo. A questão é, será que isso estaria chegando no Overwatch algum dia? E se não fosse com a Ana e com o Genji, quais seriam os heróis? Seriam os heróis da Telon? Será que a Telon seria o começo da formação da Viper? Já que o Heroes of the Storm parece seguir um universo um pouco separado, um pouco distante, mas ao mesmo tempo ali pertinho do Overwatch? Fica aí essa dúvida. Eu já sei que eu estou ansioso demais para testar essas skins no Heroes of the Storm, já vamos ficar de olho para baixar elas. E lembrando que você pode jogar Heroes of the Storm se você quiser, já que o game é uma obra gratuita. É só entrar no site do Heroes of the Storm, baixar e jogar e conferir a skin você mesmo. Beleza? Enfim, meu povo, quero saber o que vocês acharam dessa novidade. Gostaram das skins? Acho que elas vão estar chegando em breve no Overwatch. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Enfim, galera, aqui o que falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.